Amor, quem que é essa mulher aí? Ah amor, ela é minha irmã, eu acabei esquecendo de falar, mas ela vai dormir aqui hoje. Sua irmã? Como assim? Você nunca falou que tinha irmã? Como assim? Você traz essa mulher, fala que a sua irmã nem sabia que você tinha irmã e fala que vai dormir aqui. Você nem me avisou nada e... Ela tá usando minha roupa. O que tá acontecendo? Desculpa amor, eu realmente esqueci de avisar que ela ia dormir aqui, aconteceu a imprevista e ela precisou vir pra cá. É, eu já devolvo, eu só vou usar hoje mesmo, mas eu vou entregar a limpinha. Ai, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir, eu tô morrendo de dor de cabeça, o dia foi cheio, amanhã a gente conversa e daí amanhã eu vejo, converso com a sua irmã, mas enfim, eu vou dormir. Tô com muita, muita dor de cabeça, tá bom? Você não falou pra ela? Eu esqueci de falar pra ela. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou lá conversar com ela, pra falar com ela e tal. Tá, mas e aí o que a gente não vai fazer? Vai conversar com ela, vai fazer ela dormir, o que você vai fazer? Pera aí, eu tive uma ideia. Eu tenho um remédio na minha bolsa que eu uso pra dormir e ele é batata. Tomou, dormiu 12 horas seguidas. Vou te dar o remédio e você vai dar pra ela. Vai falar que é remédio de dor de cabeça. Tá, pega lá, então. Olha aqui. Você vai colocar 12 gotinhas desse remédio na água e vai dar pra ela. Vai falar que é remédio de dor de cabeça. Tá, vou fazer isso. Vai lá. Aqui, amor. Eu trouxe uma água pra você. Eu sei que o dia foi cansativo, que eu não avisei da minha irmã, tá? Mas eu trouxe uma água com remédio. Eu sei que você tá com dor de cabeça, tá? Obrigada. Aí você toma e descansa, tá bom? Obrigada. Idiota. Parece que eu vou beber isso aqui. Tá, tá? Pronto, já deu o negocinho pra ela lá. Já tá dormindo. Agora a gente pode aproveitar. A noite é nossa. Ai, que maravilha, amor. Bebe esse vinho. Muito bom. Comprei especialmente pra data. Uma safra ótima. Que bom, né? Gostoso, mas tem uma diferente. É, mas é muito gostoso. Não desperdiza. Que foi caro, hein? Nossa. Você tá bem? Tá calor. É, tá meio suando mesmo. Quer pegar o ar? Acho que é melhor. Nossa. Bebe mais um pouquinho. Nossa, tá muito... Tá muito... Bom, 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 acorda. Vai, vai, vai. Volta, volta. Ah, não, colocou com o sapato primeiro. Vai, já, já, vem. Vou levar a mão. Passa aí mais alto. Tá bom, tá bom. Vai, vai. Amigas, já transferiu o dinheiro da conta dele? Não, mas o celular tá aqui. Fala que o seu cartão tá aqui, tá na minha bolsa também. Beleza. Vamos embora, esqueci o que eu já vou. Bora, bora, bora. Se você está lendo essa carta, neste momento já estamos muito longe. Claro que já pegamos seus cartões e dinheiro. Ah, e também seu celular. Desculpe, não leve para o lado pessoal, já que fazemos isso há muito tempo. Ela, na verdade, é minha parceira. E você não será o primeiro nem o último. Beijinhos. Beijinhos.